Gente, olha o que eu encontrei aqui nesse pub maravilhoso, vocês conhecem ele né, porque ele é famoso, Rodrigo Carvalho, que é o correspondente, você era Rodrigo Gomes na minha época. Eu era, eu fui estagiário da Aline e eu era Rodrigo Gomes, vai achar essa cacofonia né, Gomes, Alguém na Globo falou, usa o Carvalho que é melhor. Ah, é por isso, eu sou Gomes também né, você sabe, eu sou Aline Gomes Bordalo. Eu sou Rodrigo Carvalho Gomes. Então, eu conheci o Rodrigo, gente eu sou velha né, ele era estagiário, tava começando lá no SBT, e aí eu com meu olho clínico, já olhei assim, vai dar um bom repórter. Então, fui puxando ele pra fazer essa matéria de esportes comigo, lá no SBT, e ele se transformou nisso gente, ele voou, 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 veio parar aqui em Londres, e torce pro Botafogo né, teve essa conexão também que a gente tinha em jogo, Maracanã né, Rodrigo, era legal né. A gente não podia torcer lá, lembra, na Sérgio, a Sérgio não deixava. Isso, isso, eu era recém-chegado né, eu era tipo, como é que é o jornalismo profissional, não se comporta, e assim, pra deixar registrado, a Aline foi muito, muito importante, mesmo na minha caminhada, porque era eu estagiário, e a gente chegou a produzir uma série juntos, foi, foi, de jogo de botão, como é que era a série? É, era, isso também é esporte. Isso também é esporte. Era jogo de botão, aí tava começando aquele no Beach Tennis, tava começando também né. Isso, 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 bombou depois, só pra deixar registrado, a gente se falou no WhatsApp recentemente, mas, assim, muito importante pra meu olho brilhar assim. A Aline foi muito, muito importante pra mim, mesmo, 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 mesmo. É muito legal, a gente tá muito legal. E o Carlos, em Londres. Gente, agora ele é muito famoso né, e aí... O Biriba que é, o Biriba que é. E como é que foi pra você, Rodrigo, ver o seu time jogar aqui, você é tanto tempo distante né, sem poder ir no estádio, ver o Botafogo jogar aqui, onde você tá trabalhando e morando né, tanto tempo. Assim, amanhã eu poderia responder melhor essa pergunta, porque de fato é um sonho, mesmo, mesmo, mesmo. Eu tô que nem criança esses dias todos, assim, tipo, eufórico, agitado. Pediu folga, obviamente né. Eu vacilei, né, hoje, não, hoje eu tô de férias, eu vou pro Brasil amanhã cedo, mas, assim... Ah, então foi bom, imagina tua viagem depois, se fosse... Não, claro, eu ia viajar sábado, quando eu subi do Botafogo, passei, mudei a passagem pro seguinte, um sonho, um pequeno milagre, o Botafogo jogando perto de casa, não tão perto assim, que é trem, metrô, mas, assim, lindo, lindo. E esse Botafogo, da reconstrução, do Renascimento, do Jefinho, do Marçal, e esse Botafogo tá lanchando de esperança aqui do lado. Assim, eu tô, os rítios que estão vendo agora. Você já viu Londres, assim, Londres... Olha, o estádio nunca mais será o mesmo, né, o estádio... Gritamos sem parar, o melhor 0x0 da história do futebol mundial. Não, mas teve um felo defendido que foi tipo um gol, né, então... Nossos goleiros, né? É, é... Amei, amei. A gente tava precisando, né? Então, essa festa... A gente, ontem, com o jogo do treino. Assim, já aquele encontro. Uma delícia pura, que fecha nosso ano, esse renascimento da forma mais especial possível. a gente, a galera vindo do Brasil nos Estados Unidos, vindo para a Europa é verdade, tinha gente sim, sim, assim eu tava nos grupos, né, invasão alvinegra Londres galera de Portugal, da Alemanha quem vem de ônibus, madrugada pega um voo lindo, 1.200 pessoas maravilhoso olha, bem te encontrar, né nem tá conseguindo mas parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sucesso o trabalho que ele faz aqui cobre de tudo, né, Rodrigo o que acontece aqui, você cobre pois é, mas quem sabe um dia, né beijo, muito bom beijo, beijo